Olá pessoal, meu nome é Cristiano Mariano, estou mais uma vez aqui com vocês no canal Bicho Geográfico. E eu fiz o vídeo do álbum de figurinhas e rolou algumas dúvidas aí. Para que serve o álbum de figurinhas? Colecionismo. E a crítica era que o álbum poderia ir além, ter informações geográficas, históricas, para ajudar as crianças a entender os países. Então essa foi a crítica que eu fiz naquele vídeo lá. Então o álbum está aqui, a Copa do Mundo de 2022. E hoje eu vou mostrar para vocês o Catar, o país sede da Copa do Mundo de 2022. Acompanhe aí! O Bicho Geográfico apresenta A sede oficial da Copa do Mundo, Catar. É um país árabe que ocupa uma península, faz fronteira com a Arábia Saudita e o Bahrein. Dá uma olhada no mapa. Vai ver que a cidade principal é Doha. O Catar é um emirado absolutista e hereditário. Temos a bandeira do Catar, comandado pela Casa de Tani. Foi um protetorado britânico, até ganhar a independência em 1971. Desde então, tornou-se um dos estados mais ricos da região, do mundo. Cidades maravilhosas. E toda essa receita é oriunda do petróleo e do gás natural. Com a população estimada em 2,8 milhões de habitantes, apenas 313 mil são nativos. A maioria são estrangeiros. A cidade mais populosa é Doha, onde vai acontecer os Jogos da Copa, com mais de 790 mil habitantes. Ela impressiona com a sua arquitetura. O Islã sunita é a religião predominante e oficial do Catar. A leixaria é a principal fonte de legislação do Catar. Agradecimento aos membros e inscritos. E se você não é inscrito, nos ajude. Vamos crescer juntos. Muito obrigado, pessoal. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!